Era pra ser mais uma daquelas lindas histórias de amor. Ainda na época da faculdade, o casal se conheceu e começou a namorar. Foram três anos de um relacionamento até então normal, mas decidiram se separar. Cada um seguiu um caminho diferente na vida. E 20 anos depois, eles se reencontraram. Voltaram a namorar e resolveram se casar. Tinha tudo pra dar certo, mas não deu. Ele, muito ciumento e possessivo, não aceitava que a esposa conversasse com ninguém. Até quando ela saía de casa, ela era obrigada a fazer ligações de videochamada pra provar que não tinha ninguém por perto. Até que na última sexta-feira, ele saiu de casa e quando voltou, tinha um funcionário de uma empresa de segurança privada fazendo manutenção dos equipamentos de segurança da casa. Ele, então, não aceitou aquilo. Achou que a mulher estava tendo um caso com esse homem. Foi aí que começaram as agressões. Quebrou a bengalinha nas costas do rapaz, falando que o cara que estava aqui era pra ter caso comigo. Se não fosse uma das funcionárias minhas aqui, ele estava me espancando mesmo. Ele estava em cima de mim, me dando muro, me dando paulada, me dando... Com certeza. A vítima não quis se identificar porque ainda está com muito medo. Por conta das agressões, ela teve uma costela quebrada e está com o corpo todo marcado pelos hematomas. O agressor foi preso no mesmo dia, mas pagou fiança de 700 reais e agora está solto novamente. Estou preso, estou insegura. A minha filha não está indo para a escola porque ele sabe onde ela estuda, sabe da minha rotina. Sabe do supermercado que eu vou, sabe por onde eu ando. Então, assim, agora hoje quem está preso sou eu. A vítima conta que outras crises de ciúmes já aconteceram, inclusive com empurrões, com agressões. Só que o homem sempre voltava depois pedindo desculpas, se dizendo arrependido, querendo reatar o relacionamento. Ela sempre concordava, resolvia dar mais uma chance, até chegar no ponto que chegou. A partir dessa semana, delegacias especializadas no atendimento a mulher em todo o país passam a funcionar 24 horas para atender denúncias de agressões. Nós temos, infelizmente, um aumento nessas ocorrências que envolvem violência contra a mulher, violência doméstica familiar, violência de gênero. Mas, com certeza, nós estamos também trabalhando com o público cada vez mais consciente dos seus direitos. As mulheres estão, sim, denunciando mais. Elas estão mais intolerantes à primeira agressão, à primeira ofensa. E elas estão procurando a polícia civil, a polícia militar cada vez mais cedo. Então, somados esses dois fatores, a gente tem esse resultado das estatísticas que tanto nos assustam. Espero que ele pare de alguma forma.